Repórter Adriana Semino está em frente à sede da Polícia Federal em São Paulo, onde está o ex-ministro e de onde ele deve participar dessa audiência de custódia daqui a pouco. E tem mais informações sobre os desdobramentos dessa prisão. Boa tarde, Adriana. O juiz que expediu o mandado de prisão está recebendo ameaças em Brasília, é isso? É isso, Aldo. Pelo menos de acordo com informações levantadas pela nossa produção com a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Distrito Federal. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A assessoria de imprensa ainda informa que são centenas de ameaças vindas de grupos apoiadores do ex-ministro contra o juiz da 15ª Vara Federal de Brasília, Renato Borelli. A assessoria ainda informa que já foi feito pedido de investigação dessas ameaças para a Polícia Federal. A prisão do ex-ministro ontem, no âmbito da Operação Acesso Pago, causou um alvoroço em Brasília. O principal temor dos aliados do presidente Jair Bolsonaro é de que ele e outros pastores envolvidos no caso façam algum tipo de delação. No Senado, falta pouco para a oposição conseguir as 27 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI que pode investigar esse escândalo no MEC, o que amplificaria os efeitos eleitorais do caso. Por parte da Câmara, a liderança do PT apresentou uma notícia crime contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que pede que seja apurada uma coautoria ou participação do presidente. Já que o próprio Milton Ribeiro disse em áudio gravado que a liberação de verbas do Fundo Nacional da Educação privilegiaria os prefeitos indicados pelo pastor Gilmar Santos a pedido de Bolsonaro. Milton Ribeiro é considerado um quadro estratégico para a aproximação com o eleitorado evangélico. Em depoimento prestado em março à Polícia Federal, quando surgiram as primeiras denúncias, Ribeiro chegou a admitir que recebia pastores em seu gabinete a pedido do presidente, embora tenha negado qualquer tipo de favorecimento. Além de arranhar a relação com esse eleitorado, essa prisão também prejudica o discurso bolsonarista de que não há corrupção no atual governo. A Polícia Federal legou questões de orçamento e de segurança para manter o ex-ministro aqui em São Paulo. Ele foi preso ontem na cidade litorânea de Santos, passou a noite aqui na carceragem da Polícia Federal e logo mais às duas da tarde participa dessa audiência de custódia de forma remota, assim como Arilton Moura, que foi preso no Pará. Um terceiro detido, o pastor Gilmar Santos, está em Brasília e participará dessa audiência de forma presencial. A gente continua acompanhando os desdobramentos desse caso e volta a qualquer momento com mais informações no Jornal da Tarde ou ao longo da programação da TV Cultura, Aldo. Obrigado pelas informações bem completas, Adriana.